Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Muito bem! Então vamos lá para a nossa próxima aula, próxima atividade que a gente tem é, né, vamos continuar lá a Pocket Store. Olha lá, vamos lembrar o que a gente teve na Pocket Store. Então na Pocket Store, na primeira, a gente vê então a Eva, né, chegando ali na Lily, que tá com uma dor no finger dela, que tá com uma dor no dedo dela, né? Muito bem! E os dedos ficam na hand, ficam na mão, né? Então ela tava com uma dorzinha ali no dedo dela. Depois, a gente vê quem ali, ó? A gente vê as duas, certo? E a Eva resolve, para o dedo da Lily, entregar um curativo, né? Um heel para ela, né? Para que Sari cure mais fácil, né? E quando ela, se ela tiver também, né, algum machucado no arm, no braço, nas pernas, ela também usa um curativinho. Nada mais justo! Olha lá agora! A Eva encontra o Tom no parque, né? Mas espera aí! Ele também não está com uma boa aparência, né? Ele tá meio chateadão lá. O que será que aconteceu? O que que houve? O Tom diz para a Eva que a sua barriga hurts, que a barriga dele dói, né? Muito bem! O que será que aconteceu com o Tom para a barriga dele doente? Será que ele comeu alguma coisa que não gostou muito? Né? Muito bem! Outras dores que ele pode ter também, ó, é na knee, é no joelho dele, ó, knee, né? Né? Então, agora o que que eu quero que você faça? Certo? Como atividade de hoje, então a gente já viu, então, que tudo a gente tá falando sobre dores e as partes do corpo, né? Então a gente já viu, a gente já viu o finger, já vimos o hand, já vimos a tummy, né? Que é a nossa barriga, knees, que são os joelhos, né? Muito bem! Então vocês lembram daquela musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé? Vocês lembram dela? Da Xuxa? Muito bem! Eu quero que você grave um vídeo pra mim, dançando essa música, bem rapidinho, porque eu quero ver se você consegue fazer essa dança completinha do cabeça, ombro, joelho e pé. Beleza? Grava um videozinho, deixa eu dar uma olhada, ver se vocês conseguem fazer no nível bem rapidão, tá bom? E agora, eu vou deixar, lembra que eu sempre deixo linkado aqui a música, só que eu vim mostrar também a letra dessa música. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A letra dessa música é bem grande, ó. Tem tudo isso, tudo isso e mais tudo isso, certo? Eu vou dar uma lida rapidinho pra vocês entendam, tá? Sobre o que ele tá falando em cada parte dessa música, já que é uma música um pouco mais longa, né? Então, ele começa falando assim, ó, what's wrong with you? Então, ele começa falando, o que é de errado com você? What's wrong with you? Né? Aí, ele repete, what's wrong with you? Aí, ele fala assim, ó, I hit my finger. Ou seja, eu machuquei o meu finger, dedo. Eu machuquei o meu dedo. Aí, alguém pergunta assim, ó, does it hurt? Está doendo? Does it hurt? E ele fala, yes, it's hurt. Ou seja, sim, tá doendo, né? Aí, ele continua, what's wrong with you? O que é de errado com você? I have a thumb age. Ou seja, eu estou com muita dor de barriga. Thummy, a gente sabe que tummy é barriga. Age, no final, é a dor, né? E, ele pergunta, está doendo? Does it hurt? Vamos lá, ó. Yes, let's take a break. Então, sim, vamos dar uma pausa. Ele continua. Where does it hurt? Onde está doendo? What's wrong with you? O que está de errado? Where does it hurt? Onde está doendo? I will help you. Eu vou te ajudar, né? Aí, ele continua lá falando. I hit my arm. Ou seja, eu bati o meu braço. Arm. Eu bati o meu braço, né? Does it hurt? Está doendo? Yes, it hurts. Sim, está doendo, né? Aí, ele continua, ó. Estão quase terminando. Daí, ele continua. What's wrong with you? O que é de errado com você? I have a headache. Eu falei que esse ache, esse ache, no final, é a dor. Então, headache é a dor de cabeça. Does it hurt? Está doendo? Yes, let's take a break. Sim, vamos dar uma pausa, né? Muito bem. Então, a musiquinha está falando aonde dói, né? Onde dói? E se está doendo? Sim, está doendo. Eu vou te ajudar, né? Então, tem a ver com isso. Beleza? Vou deixar a música agora para vocês analisarem o que a gente acabou de estudar aí na música. Na, né? Na melodia bem bonitinho. E a gente se vê na próxima aula, que a gente vai continuar essa pocket story, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau!